Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a programação do SBT Interior. O Você Escolhe está começando. Nos programas anteriores, nós estamos falando sobre uma das metas do milênio, que é sobre HIV e AIDS e também doenças sexualmente transmissíveis. E hoje, vamos discutir sobre uma doença que também está crescendo demais no Brasil, que é a sífilis. O número de notificações no atendimento público aumentou quase seis vezes entre o ano de 2007 e 2013, mas a quantidade de infectados é bem maior do que os 26 mil casos de 2013. A sífilis é uma doença que pode passar de mãe para filho e causar no bebê danos no cérebro e deformações. E quem vai explicar melhor sobre isso é a ginecologista Luciana Toquetão, nossa convidada de hoje. Doutora, mais uma vez, ótima noite. Seja bem-vinda ao Você Escolhe. O que é sífilis? Sífilis é uma doença sexualmente transmissível causada por uma bactéria. Então, isso é importante, é uma doença infectocontagiosa. Então, você pode pegar de outra pessoa, né? As doenças sexualmente transmissíveis, elas são também conhecidas como doenças venéreas. Você sabe por quê, Mário? Por quê, doutor? Esse nome, doença venérea? Não. A doença venérea, ela vem de Vênus, né? Antigamente, Vênus era o Deus do amor. Então, veio como doença venérea. Então, foi responsável por grandes mortes, uma quantidade enorme de mortes na Grécia Antiga e ficou conhecida como doença venérea. Tem cura a sífilis? Tem, tem cura. É uma doença que tem uma cura simples, uma doença bem grave e que por isso que é importante a informação, você entender o que é, porque existe cura. E como que consegue ser diagnosticada a doença? Tá, então a gente tem as fases da sífilis, né? A primeira fase da sífilis, você vai ter o cancro duro, que é onde a bactéria vai ser introduzida na pele. Então, ao redor da pele, você vai ter um endurecimento da pele, como se fosse uma úlcera. Mas o interessante é que não dói nada, é indolor, tanto no homem quanto na mulher. Você nota uma pequena feridinha e é indolor. E o mais perigoso disso, Mário, é que depois você pode estar com a bactéria, ter aquela feridinha e depois de umas três semanas, um mês, aquela feridinha some. E só vai voltar daí três ou seis meses como a sífilis secundária. Então, é muito interessante você estar sempre atento, né? E não ter a relação sexual desprotegida, porque se você pegar essa bactéria, no primeiro momento, talvez você não diagnostique, passe desapercebido. Num segundo momento, você vai ter lesões, principalmente nas palmas das mãos, nas plantas dos pés, são lesões róseas, como se fossem umas erupções cutâneas. Aí já é mais visível. Nesse momento, a sífilis vai estar extremamente contagiosa. E, doutora, hoje nós temos um crescimento muito grande dessa doença e está até que assustador, né? Nós já tivemos aqui, passamos por alguns médicos, alguns especialistas e eles vêm falando isso. E como que isso evita? Por causa disso, por causa da primeira, no primeiro momento, porque você tem três fases da doença, né? Essa primeira que você não nota, a segunda já é mais evidente e depois some de novo e aí vem nos órgãos. Ela pode ser uma sífilis terciária. Então, o que que acontece? E como que ela pode aparecer? Como que ela aparece na pele? Além da palma, da mão, dos pés? É, ela pode aparecer como úlceras mesmo, como lesões. Ela fica como se fosse uma reação alérgica na pessoa. Só que também, dependendo do sistema imunológico da pessoa, pode subir. Às vezes você pode ter a sífilis, já pode ter passado por esses sintomas e se você não fez o teste sanguíneo, você nem sabe. Então, o que acontece é que você deve investigar toda úlcera genital. Toda úlcera que aparecer, toda lesão, você deve investigar. Como ela tem esse desaparecimento, como o nosso sistema consegue produzir anticorpos e desaparece temporariamente, as pessoas ficam assintomáticas e podem estar transmitindo a bactéria. Então, e com repercussões a longo prazo, né? Então, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele já recomenda uma gestante, quando ela inicia o pré-natal, ela tem que fazer o exame de sífilis. Só que se você não está gestante e você tem uma vida sexual desprotegida, o recomendado é que você faça o teste de sífilis também. Bom, a gente vai agora, nós vamos ver uma matéria da Jéssica Tábuas falando um pouquinho sobre as fases dessa doença. Vamos dar uma olhada? A doença sexualmente transmissível causada pela bactéria Treponema pallidum pode se manifestar de diversas formas e trazer sérias complicações. No Brasil, os registros da doença são altos e cada vez mais atinge grande parte da população que não se previne. É uma doença contagiosa, que a gente chama de doença venérea, junto com HIV, com a crista de galo, que o pessoal chama que são doenças que causam verrugas, do HPV. Então, entra na lista das doenças sexualmente transmissíveis. Os estágios da doença são vários, sendo primária, secundária, latente e terciária. E da sífilis simples, podendo chegar à congênita, quando é passada da mãe para o filho. No Centro de Testagem e Aconselhamento de Arassatuba, os casos de sífilis congênita são grandes. Em 2014, de 1.469 testes realizados, 99 foram positivos. Em 2015, de 1.701 testes realizados, 151 pessoas estavam com a doença. E em 2016, de 2.611 testes realizados, 124 foram registrados como positivos. Já na cidade de São José do Rio Preto, em 2014, foram 616 positivos. Em 2015, 656. E neste ano, 605. Só no Brasil, a Organização Mundial de Saúde estima 1 milhão de casos de sífilis por ano entre as gestantes. Está havendo um maior descuido nos relacionamentos. As pessoas estão tendo relações sem cuidados, sem preservativos. E com isso, o número de doenças venérias aumenta. Aumenta a quantidade de mulheres que têm relação e que engravidam e que passam isso para a criança, infelizmente. De 1998 a junho de 2014, foram notificados no SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, mais de 100 mil casos de sífilis congênita em menores de um ano de idade no Brasil. Dos quais, 45,8% foram na região sudeste. Tem aumentado a sífilis em adultos, no geral, e consequentemente em gestantes. Então, as gestantes são acompanhadas pela atenção básica, para que elas façam o tratamento corretamente e a criança não venha a ser sífilis congênita. Porque depois pode ter problemas para a criança, como problema neurológico, problema com ossos, com deformidades. O diagnóstico não exige grande esforço. A partir do início dos sintomas, basta procurar um serviço de saúde no SUS, realizar o teste rápido, em poucos minutos, obter o resultado. Um procedimento fundamental, para então começar o tratamento. O tratamento é feito com antibiótico, de maneira adequada, tem que ser antibiótico por uso ou intramuscular ou endovenoso, e é eficiente, trata, cura, só que é uma doença que não dá resistência. Então o indivíduo pode pegar sífilis novamente, se ele incorrer no mesmo erro. Então é uma doença tratável, porém ela não dá imunidade. Então o indivíduo tem que se cuidar em todos os relacionamentos. O uso correto do preservativo e o acompanhamento com o profissional são indispensáveis antes, durante e após o tratamento. Por isso a região intensifica as formas de combate à doença. O curso como a gente está dando, ele está formando profissionais para executarem o teste. Então são mais pessoas executando o teste, então são mais possibilidades que as pessoas têm de procurar pela testagem. A gente tem trabalhado muito nessa questão da sífilis, por conta, inclusive, do aumento. Os testes são oferecidos no centro de testagem e nos serviços da atenção básica também. O tratamento é simples e eficaz, só que as pessoas estão pegando mais a sífilis, adquirindo mais, por quê? A vida sexual começa mais cedo, as mulheres estão mais expostas, os homens... Acho que depois do boom do HIV, que todo mundo ficou receoso, agora as pessoas começaram a ficar desprotegidas novamente. Então, todas as vezes que você entra em contato com a relação sexual, você entra em contato com o sêmen, e o homem entra em contato com a secreção vaginal, ali a quantidade de bactéria é muito grande. Então, se você entra em contato com uma pessoa infectada, a chance de você ter a doença é grande. Doutora, qual é a diferença entre a sífilis na mulher e no homem? Não, é... É igual? É uma doença parecida, né? A repercussão no corpo humano é diferente. A mulher ainda é pior, porque ela ainda pode gestar e passar para o bebê. Eu acho que está voltando também, Mário, assim, essa visão maior para a sífilis por causa da microcefalia. É uma das doenças que pode dar microcefalia. E a microcefalia foi, está sendo intensamente estudada por causa do zika vírus, e eles perceberam que muitos dos casos da microcefalia não eram zika vírus, eram pacientes infectados por outras doenças. E uma delas, a sífilis. E a sífilis está presente no nosso dia a dia. Você percebe, assim, isso é muito comum. Você vê, às vezes, paciente no consultório, no posto de saúde. A paciente que tem uma lesão genital, ela tem que ir atrás, ela tem que fazer o teste, ela tem que estar atenta, e ela tem que estar ciente de que isso pode estar presente em qualquer relacionamento. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, nós vamos falar de sífilis em gestantes. É muito importante você ficar aí, porque nós temos muito o que conversar ainda. Não sai daí. E o Você Escolhe está de volta. E hoje estamos falando sobre a sífilis, uma doença sexualmente transmissível. E a doutora Luciana Toquetão está aqui com a gente. Doutora, nós vimos aí no VT, né, que a sífilis passa com muita facilidade, né, principalmente nas relações sexuais. O que acontece com uma gestante que é portadora da sífilis? A bactéria, ela pode atravessar a barreira placentária, tá, Mário? Então, você tem uma responsabilidade ainda maior quando você é gestante, porque você deve fazer o teste. Se você tiver doença, você tem que tratar, também é facilmente tratável, porque você pode passar essa doença para o feto e o feto pode ter sérias repercussões. Até morte mesmo, entra o útero, ele pode nascer com algumas deformidades nos ossos, ele pode ter deformidades nos dentes, deformidades na formação do sistema nervoso e pode ter até uma sífilis tardia, nascer sem alterações morfológicas visuais e mais para frente ele apresentar cegueira. Então, é muito sério. Bom, o que é sífilis congênita? Sífilis congênita é quando você passa, a mãe passa, né, de uma forma vertical para criança, se a criança nasce com a sífilis, tá, então ela vai nascer já com a doença. Ela vem, ela é transmitida e ela pode ter uma série de alteração com a bactéria. E como que é feito o tratamento e a durabilidade dele? Também simples, tá, a gestante, ela vai fazer o tratamento com bezetacil. 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 É a penicilina mesmo, tá, que é o mais importante. E é interessante que se você tiver alguma, tem muitas gestantes que perguntam, moça, e se tiver alguma alergia, se não puder usar, né, que tem muitas pessoas que são alérgicas, né, a penicilina, você pode fazer uma dessensibilização. Quando a mulher tá grávida e ela adquire a bactéria que é responsável pela sífilis, o que que acontece com o feto? Primeiro você vai ver se essa bactéria vai passar ou não, tá, então o risco é muito grande. Quando a gente fala em risco na gestação, você tem que pensar que todas podem passar. Então, a partir do momento que ela adquiriu, ela tem que tratar. Ela vai fazer o teste, vai perceber que tá com a bactéria e vai tratar. Por quê? Porque essa bactéria pode causar má formação fetal. Doutora, e pra quem tá nos assistindo? Vamos lá, aquele recado. Vamos deixar um pecado. Câmera 2 aqui, vai lá. Vamos deixar um recado. Aquele recado. Então, tem inúmeras doenças, né, então a gente tem que ter uma atenção muito especial com o nosso corpo, porque você tá se expondo. Todas as vezes que você tem um relacionamento desprotegido, você tá expondo a sua saúde. Então, é muito grave. A responsabilidade de se cuidar, de se preservar, de usar o preservativo, é muito maior do que a gente imagina. Gente, foi maravilhoso esse programa. Poderíamos ficar aqui até, né, mais até perto das 10 horas da noite, que tinha muito assunto pra falar. Mas, quero agradecer, doutora Luciana, mais uma vez, pela sua presença aqui. Você que tá aí do outro lado, o nosso programa chegou ao fim, mas o nosso conteúdo está disponível no nosso portal. Vai lá no www.sbtinterior.com. Vai lá, acessa. E, mais uma vez, quero agradecer a sua audiência, o seu carinho com a gente. E semana que vem a gente tá de volta. E na semana que vem a gente vai falar sobre eleições. Estamos aí a um passo pros nossos novos governantes, das nossas cidades. Outra responsabilidade. Outra grande responsabilidade, doutora. E a gente se fala, tá bom? Até semana que vem. Um forte abraço. Tchau.